Olha, Giovanni, meu querido, vou lhe explicar de novo. Não é verdade que eu brinco com seus sentimentos, muito pelo contrário. Mas você nunca deixa que eu diga que eu... Eu gosto de você, eu gosto muito mesmo. E respeito seus sentimentos. Mas acontece que meu coração só tem lugar pra um homem. E esse homem é de seu. Ah, esse teu amor pelo troca-letras é um pouco troço, porque você nem quer casar com ele, você nunca quis. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem, sim. Tem. Você disse que você é de um mundo e ele de outro. Você disse que você não ia se adaptar ao mundo dele. E ele fica lá no canto dele e não quer abrir mão da vidinha pra ficar com você. Isso lá é amor? Mas acontece, Giovanni, que o trabalho dele é lá e o meu trabalho é aqui. E não foi pra falar de irceu que você veio, não. Olha, eu tô um pouco me lixando pro catador de letrinhas. O que eu quero que você entenda de uma vez por todas... É que eu te amo, mulher. Eu te amo. Desde a primeira vez que a gente se viu, lembra? A gente indo preso lá pra Ilha das Flores. Você numa lancha, eu noutra. Eu podia ficar de miolo mole que eu nunca ia me esquecer. A gente nem sabia o que é que podia nos acontecer. Naqueles tempos era muito fácil morrer. Muito fácil. Eu vou confessar uma coisa pra você. Eu tive medo. Eu tive medo. Eu achei que não tinha saída, mas eu não amarelei. Não amarelei. Eu banquei o durão. Eu não podia fraquejar na frente do meu pessoal. Aí... Você apareceu. Você tropeçou. Eu te segurei. E aí, naquele instante que eu vi você, eu... Eu ali mesmo percebi que eu te amava. É, foi um segundo. Eu senti a quentura do teu corpo. Eu senti o teu cheiro. E naquele instante eu percebi que era um amor pra vida toda. Depois foi engraçado. Mas eu... Eu nunca mais tive medo. E aí... E aí eu vi que você foi embora. Quer dizer, eu soube que você tinha sido solta e eu quis... Agradecer aos meganha. Por me prender. Por te prender. Por te soltar. Olha, naquele momento eu senti que eu podia morrer naquela ilha que não ia ter a menor importância. Você estava a salvo. E eu tinha vivido um segundo. Um segundo. Que valia pela minha vida inteira. E graças a Deus você não morreu. E a vida continuou como devia continuar. Depois de tantos anos depois nos reencontramos. Aí você já estava casado e... Desceu tinha voltado do exílio, nós nos acertamos e... Vivemos felizes e nos amando até hoje, do nosso jeito. E você é meu grande e querido amigo. Sou. Sou. Mas eu podia ser muito mais, do Carmo. Basta você querer. Do Carmo, nós somos do mesmo mundo. A gente é parte da Baixada e ela de nós. E tem mais, hein? Eu deixei de ser bicheiro por sua causa. Por você. Eu me tornei um cidadão respeitável. E não deve nada nem à polícia, nem ao físico por você. Pra ser um homem melhor pra você. Quem sabe um dia entra nessa tua cabeça dura que eu sou o homem certo pra você. Porque ninguém sabia, ninguém. Ninguém vai te amar do jeito que eu te amo. Ai, deixa que eu abro a porta pra você poder voltar. Não se preocupe que eu não vou largar do seu pé jamais. E olha, tem uma coisa que ficou sufocada aqui no meu peito esses anos todos. Outra? Mais uma? Meu Deus, o que foi dessa vez, Giovanni? E olha, tem uma coisa que eu não vou largar do seu pé.